Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Gerrard e esse é o meu canal. Bem-vindo para você que vem assistir meus vídeos pela primeira vez e você que não é inscrito, já se inscreva, deixando seu like e seu comentário aí, tá? Tem vários vídeos e é muito importante que você assista todos os vídeos até o final, tá? Para que o meu canal seja sugerido mais vezes, tá bom? E como estamos na quarentena, não dá para fazer muita coisa, o que é que eu fui fazer? Hoje foi o dia que eu arrumei o guarda-roupa, gente, estava alguma bagunça. Arrumei, separei umas roupas para o bazar, ele está, ó, top das galáxias, acho que nunca esteve tão arrumado como está agora. Vou mostrar para vocês o que eu fiz nele, tá bom? Olha como que ficou, meninas, ficou do tipo que eu gosto, arrumadinho, tudo no seu lugar, aqui em cima tem saia social, umas saias longas também, um vestido de festa, mais para baixo tem as minhas, meus amores, que é as minhas saias jeans, que eu uso tudo, uso mesmo, tá, gente? Eu tinha mais, só que eu tirei para doação também, para o nosso bazar. Aqui está os meus amores, 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 que são as minhas t-shirts, você vê que eu gosto bastante de branco, nude, né? Tem pouca colorida. E essas aqui que eu uso mais em casa, tá? Aqui embaixo tem as bermudas, os shorts que eu uso em casa, para ir para a piscina, está ali junto, tá? Do lado, está os meus calçados, que eu tirei minha sapateira, que precisava de espaço para a penteadeira, coloquei ele aqui. Aqui tinha mais roupa, mas eu comprei uma cômoda e coloquei tudo na cômoda. Está tudo arrumado, as minhas sandálias, que eu amo, essa preta aqui, amo, não machucou o pé. E aqui embaixo, meus escarpantes, tem um pink também, que eu sou apaixonada pelo pink, tá? Vocês estão vendo que estão precisando de um guarda-roupa novo, né? Estão precisando, mas esse ano não vai dar para comprar. Eu quero um outro lado doméstico para casa, então o guarda-roupa vai ficar mais para o ano que vem. Aqui estão os meus tênis, está faltando dois que eu lavei, esse All Star eu lavei também essa semana, que eu amo esse All Star, o print também eu amo. Aqui atrás estão as botas, estão de couro, eu gosto de deixar empacotadinho assim para o couro não ficar muito ressecado, né? Então, limpinhas e guardadinhas nos saquinhos, guardem esses saquinhos, tá? Vocês ocupam bastante, por sapato, lingerie, ele é bem usável, eu gosto muito deles. Desse lado aqui, ali em cima eu não mexi, que é roupa de inverno, eu deixei ali. Mais para cima tem mais roupa de inverno, que eu tenho que tirar, tirar o pó lá, não tive coragem de mexer ainda, mas vou ter que mexer. Aqui tem lençol, não tem muito lençol, eu tenho só o lençol de baixo, eu não gosto de lençol de cima, tem um vídeo eu mostrando eles que eu comprei na van. Eu deixei só dois pares para os meninos, e também para mim deixei só dois, três também, para não fazer muito volume, que eu não tenho tanto espaço. Mais para baixo está as calças, ó, todas lavadinhas, arrumadinhas, do jeito que eu gosto. Esse aqui você pode passar, é um spray com cheiro, para passar no guarda-roupa. Eu sempre uso, por causa do, às vezes tem cheiro muito de pó, de mofo, assim, eu espirro, e esse ali não dá espirro, tá? Ele é bem bom. Aqui está as minhas caixinhas, com documentos, contas a pagar, contas pagas, está tudo certinho ali, exames, tudo é separado, caso precisa, não esteja em casa, a pessoa já sabe encontrar, já vai saber onde encontrar. Mais para baixo, bolsas, que eu uso menos, então, deixo elas guardadinhas ali, também nos saquinhos, tá? Isso é muito bom. E aqui, bem embaixo, tem os meus cachecol, meus lenços de inverno. Mais para cima, tem almoçada, uma manta, que eu sempre uso, que eu gosto de dormir com o mar e me cobrir, né? Bem típico da quarentona mesmo. Aqui, é minhas bolsas, a vermelha é para o dia a dia, para trabalhar, tem até um chaveirinho de tapoeira, uma gracinha, uma garrafinha. E a preta, eu uso para ir para o culto ou para ir para um outro evento. Essa ali é meu xodó, né? Demorei tanto para conseguir ela, que é o meu mimo, assim, que eu me dei de presente. Para cima, as blusas, que hoje eu tirei algumas daqui. O bazar, olha, tá tudo arrumadinho, bem ajeitada, cada um no seu lugar, com o seu cabide. E tá, tá assim, tá ótimo. Quero ver quanto tempo vai durar arrumado, né? Mas é isso aqui, ó, tá bem bonitinho. E daqui também, saíram várias peças para o bazar. E aqui, gente, tá as peças que eu tirei para o bazar. Olha, tem bastante peça, bastante roupa. Calçada eu não tirei, que eu já tinha tirado da outra vez. Mas tem várias peças aqui, ó. Várias mesmo que eu tirei, que eu não uso, então, vamos botar para o bazar. E quem comprar vai gostar, assim, que tá em ótimo estado. Tá bem... tem bastante, vai dar um bom volume. Eu tenho mais dos meninos, né? Isso é ótimo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixe seu like, seu comentário. E fique em casa, tá? Aproveita para organizar a casa, para relaxar um pouco a cabeça, falar um pouco com Deus. E assistir os meus vídeos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.